Mano, muita gente me pergunta quais são as melhores caixinhas do CSGO.net E eu pedi pro Pedrão, o editor de artes aqui no canal Fazer uma ediçãozinha com as melhores caixas que eu acho Na minha opinião, fechou velho? Na minha opinião, essas são as 10 melhores caixas do CSGO.net Caixas acessíveis, fechou? Porque se você botar as melhores caixas Tem caixa de faca, tem caixa de louva, tem muita caixa cara que eu poderia pôr aqui E mano, eu fiz bem acessível Tem caixa desde 8 centavos de dólar até quase 10 dólares, fechou? Não exagerei tanto Como por exemplo, a máscara geladão custa 8 centavos A Classfield custa 5 dólares A Holly Lee custa 1 dólar A Cyberpunk custa aí seus 2 dólares e pouquinho A Bankcase custa mais ou menos 16 centavos de dólar Tem muita caixinha barata, fechou velho? Então, hoje vou abrir essas caixinhas Estou com 37 dólares aqui no site, rapaziada Uma grana muito boa pra gente abrir essas caixinhas aqui no CSGO.net, fechou? Então, vamos que vamos, véi Salve, rapaziada Aqui o Nis, dessa vez, galera Estou aqui no CSGO.net com 37 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra gente abrir as melhores caixas do CSGO.net As caixas mais regulares, na minha opinião, fechou, véi? Ai, Nis, então quer dizer que se eu abrir essas caixas vai vir lucro sempre? Mano, pode vir um lucro muito melhor do que eu vou conseguir aqui no vídeo Ou você pode acabar perdendo, fechou, véi? Olha, é relativo, rapaziada Então, vamos que vamos E, mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita Ninja Que vai te dar 35% de saldo a mais Aqui no site Totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos Que vai abrir essa aba aqui E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins E também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou, rapaziada? E o código ninja é de uso ilimitado Você pode depositar usando ele quantas e quantas vezes você quiser, fechou? E se você utilizar o código ninja Preencha o formulário que tá aqui na descrição Que no caso são dois formulários Um formulário é pra quem deposita até um dólar Beleza, velho? Que aí os 100 primeiros vão receber uma K47 Safari Mix de 3 reais E ainda vai participar de um sorteio de uma WP Ateria de 30 reais Então já aproveita Se você for depositar menos de um dólar Já faz o formulário Ele tá aqui na descrição, fechou? E o outro formulário é o formulário padrão, velho Que se você depositar de 1 a 2 dólares Ganha uma Digo VLT de 6 reais Se você depositar de 2 a 20 Ganha uma M4A4 Magnésio E se você depositar mais de 20 dólares Ganha uma WP Ateria E ninja, você falou que o seu código é de uso ilimitado Eu posso fazer mais de um formulário? Sim, nesse formulário aqui Você pode fazer 3 vezes Ou seja, uma vez você pode depositar 1 dólar Pra ganhar a Digo VLT Na outra você pode depositar 15 dólares Pra ganhar a M4A4 E na outra você pode depositar mais de 20 dólares Pra conseguir a Ateria E ninja, se eu quiser 3 M4A4 Magnésio É só você depositar 3 vezes de 2 a 20 dólares E o mesmo vale pras outras skins E nesse formulário aqui você participa de um sorteio De uma K47 Redline de 100 reais Fechou? E o formulário da Safari Mission O formulário de até 1 dólar Você pode preencher apenas uma vez Fechou? Então fica ligado E vamos abrir essas caixinhas A primeira caixinha da foto É a caixinha Best in Class Então vamos achar a Best in Class aqui no site Ela tá aqui Uma caixa de 8 dólares É uma caixa cara, velho E eu vou começar justamente abrindo ela Vai sobrar 29 dólares ali de saldo ali pra mim Não sei se vai dar pra abrir todas as caixas, rapaziada Logo de primeira pra mim Vem uma P250 CI Later, velho De 13 dólares Então já começamos muito bem aqui no site Velho, a Best in Class De um lucro absurdo pra gente A próxima caixinha é a caixinha Classfield Velho, eu acho que justamente não vai dar pra abrir as caixas Porque eu tô com pouco saldo Vou abrir a Classfield, rapaziada Uma caixinha de 5 dólares aqui no CSGO.net Vai sobrar 23 Com certeza não vai dar pra abrir todas Eu acho Tomara que dê pelo menos pra abrir uma de cada, velho Eu venho uma P250 Muertos aqui pra mim no CSGO.net Pelo menos a gente vai abrir quase todas 6 dólares? Caraca, velho Mano, duas caixinhas Duas profits pra gente Excelente Agora é a caixinha Isamor, velho Eu vou abrir a caixinha Isamor aqui no site Uma caixinha de 4 dólares Estamos com 19 só, velho Espero que dê Vamos ver, rapaziada Que que será que tem, velho Ateres, será, velho Ateres, bom, mano Excelente, velho Pode pagar bastante 5 dólares, mano Muito bom, rapaziada Vou abrir agora a caixinha Máscara de Ladrão, velho Uma caixinha de 8 centavos apenas aqui no site Dessa aqui eu vou abrir duas, fechou Já que é baratinho, eu vou abrir duas Será que pela menos tem alguma skin da hora pra gente Nessa caixinha, velho Uou, vai passar Hum, se ficasse era excelente, velho Veio uma XM10 Agora deu 6 centavos Gastamos 16 Perdemos um pouquinho Mas tá tranquilo Mano, agora eu vou abrir A caixinha de 1 dólar e 49, velho E vou abrir essa caixinha Que eu acho muito boa também Apenas uma só A caixa da quarentena aí Vamos ver se aqui vai dar bom, velho A outra vai ser qual? A outra vai ser Restricted Boa caixa, boa caixa Essa daqui, rapaziada Vem uma Galil Rocket Pop Provavelmente em torno de 50 centavos 27 centavos e baratinha Essa Galil, velho É interessante porque Geralmente ela vem em 1 dólar Agora a Calil de vir em 27 centavos Mas tá tranquilo A próxima caixinha que tava ali, velho Era a Restricted, velho 1,69 Vou abrir apenas uma E vamos ver o que que vem pra gente Cara, eu queria muito uma USP Cyrix Passou ali ela, eu acho Se não me engano Vamos ver O que que veio Uma SG Phantom Velho, eu não sei Pode ou não pode pagar Vai depender do estado Veio 40 centavos O estado não foi muito bom Vamos abrir agora Bom Bom Case, velho Uma caixinha de 4 dólares Aqui no site 4,39 Vamos abrir apenas uma O que que será que vem, velho Uou, pizza 50zmof Mano Pode pagar muito, velho 5,36 Mano, essas caixas são muito regulares, velho Escolhi a dedo Mano, vai dar pra abrir todas tranquilamente Vou abrir agora uma do Role Lee, velho Só que eu vou abrir duas do Role Lee Que é uma caixa Uma das melhores Das melhores caixas Uma das melhores Das melhores caixas Caraca, vai ficar mais isso aí, velho Eu vi uma glockzinha Um revolver O bom dessa skin Que ela só tem uma skin De raridade azul Mas agora não deu louco Deu 1 e 92 Mas tá tranquilo Essa caixinha é muito boa, velho Agora eu vou abrir a Cyberpunk Velho Uma caixinha de 2 dólares Depois vai faltar só a Banking Case Eu vou abrir duas caixinhas Cyberpunk Vai ser pra 2 dólares e 84 Tranquilo Provavelmente eu vou abrir mais uma Role Lee, velho Que é uma caixinha que eu gosto pra caramba O que que veio aqui? Veio uma Elum Oh, moleque Aí sim, Elum é linda, velho Vamos ver Viu 9 dólares Mano, essas caixas são excelentes, velho Mano, cê gacal, velho Essas caixas são muito boas Excelente, 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 moleque Vou abrir agora a caixinha do Role Lee, velho Vou abrir mais uma Depois eu vou abrir tudo isso daqui em Banking Case Fechou, velho? Então, mano Excelente, cara Vamos ver o que que vem agora Vem uma Glockzinha De boa na Lagoa Tranquilo como um grilo Manso como um dano Também tem 9 centavos Eu vou vender, cara Eu vou vender pra abrir mais uma Vai sobrar 45 centavos Agora a caixinha do Role Lee Provavelmente a gente já vai estar no lucro aqui no site já, cara A gente tá com 37 dólares O que que veio agora? Mac 10? Mac 10 pode pagar, hein Vamos ver 1 em 40, pelo menos Será que vem? 1 em 58 Beleza, foi regular Mano, sobrou 45 centavos Eu vou abrir agora, velho Banking Keys Eu consigo abrir duas Banking Keys Vai dar seus 32 centavos Excelente, velho Abrimos todas as caixinhas Tranquilamente, velho Muito bom, cara O que que veio? Mac 10, mac 10 Profit com certeza Rapaziada ou não Não sei Veio o profit Deu 36 centavos Gastei 32, velho Mas essas caixinhas são muito boas Comecei com 37 dólares Tô saindo aqui do site com quase 60 59 dólares, velho Muito, muito bom E nesse vídeo aqui Pode ter certeza que eu vou fazer um sorteiozinho pra vocês, cara O que que eu irei solicitar, velho Vou solicitar alguma coisa não muito cara, velho Não muito cara Vamos ver O que que tem de maneira aqui pra gente solicitar, né, velho Eu vou fazer um sorteio, rapaziada Pra vocês, nesse vídeo aqui Dessa Mac 10 aqui, velho Dessa Mac 10zinha Fazer dessa Mac 10, velho Tem a Galil Tem a ASG Eu vou fazer da Mac 10, cara Vou solicitar essa Mac 10 E quando a trade chegar lá na Msteen Eu volto e mostro pra vocês, fechou? Bom, rapaziada Chegou a Mac 10z Ela vinha uma bem desgastada, velho E ninja, como é que eu faço pra participar desse sorteio? Simples, mano Deixa o like no vídeo Verifica se você já é inscrito E comente alguma coisa da hora Sobre o que você achou Sobre o vídeo, fechou? Deixa seu feedback E o seu trade link do lado Só que o lance é Não mude de trade link Não deixe seu perfil privado Que se eu achar o teu comentário da hora E o seu trade link Você tiver mudado Ou se deixar seu perfil privado Eu não vou conseguir mandar a skin, fechou? Então não mude de trade link Vamos aceitar essa 3 Uma bem desgastada Uma Mac 10 malakita, velho Troca a seita E vamos dar uma olhada nela no game, velho Só falta ela achar ela aqui, né, velho Vamos ver se a gente consegue achar essa skinzinha Vamos ver Ela tá aqui, velho Bem desgastada, mano Tá interessante, hein Float 0,42 Um float ok Vamos dar uma olhada no valor dela, velho Você já sabe como é que faz pra participar Aparentemente agora quase tudo vídeo aqui no canal Quase todo vídeo vai ter sorteio Fechou alguns, não vão ter 5 reais e 84 Excelente, velho Então é isso daí, rapaziadinho O videozinho vai ficando por aqui Vou dar um aviso pra vocês, velho Vou dar um aviso pra vocês Eu faço lives todo dia Jogando com a rapaziada E a minha lojinha vai dar uma renovada, velho Se liga só Nas skins que eu tô comprando Lá pra minha lojinha Lá na minha lives E é Bota o nick da minha live aí na tela Pro pessoal ficar ligado, velho Mano, se liga as skins que vai ter na minha lojinha Mano, vai ter Mac 10 Vai ter a Cabarroco Russo Vai ter SSG Mano, vai ter muita skin da hora Vai ter Glock Partido A WP Capilar Mano, vai ter muita e muita skin Isso aqui é só a primeira parte das skins que vai ter na minha live Fechou, velho? Então, mano Fica aí ligado lá na minha livezinha, velho E ninja, é fácil de conseguir essa skin, velho Porque geralmente lives, rapaziada Pra você conseguir uma skin de graça Você tem que ficar assistindo semanas de lives Meio de lives E na minha live é diferente, velho Com uma livezinha Duas livezinhas Você já vai conseguir retirar uma skin Totalmente de graça Pro seu inventário Você não vai precisar gastar dinheiro com nada, velho Então, mano Cola lá na minha livezinha, velho Que daqui a sete Ninja, por que você não botou essa skin já na tua live? Porque elas estão em trade lock Fechou? Ela tem sete dias aí, uma semana aí de trade lock Então, eu tenho que esperar pra dar uma renovada Então, mano Já vai farmando pontos Cola lá na minha livezinha Todo dia tem live na parte da noite E rerum Ocorre o dia inteiro, fechou, velho? Então, velho É isso aí o videozinho Vai ficando por aqui Tudo junto Valeu Fui!